E agora um recado importante para os pais. A partir de hoje, todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas contra o sarampo. Vamos a Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem os detalhes pra gente. Olá Alessandra, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia. Pois é, essa vacinação agora é uma medida preventiva e deve alcançar 1 milhão e 400 mil crianças que ainda não tomaram a chamada dose zero, Renata. O Ministério da Saúde está enviando a todos os estados 1 milhão e 600 mil doses da vacina. Segundo dados do Ministério, o país registrou 1.680 casos de sarampo nos últimos 90 dias, um período compreendido entre 19 de maio e 10 de agosto. São Paulo lidera a estatística com 1.662 casos, depois vem o Rio de Janeiro com 6 casos e Pernambuco com 4. Com um caso cada, parecem Bahia, Paraná, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe e Piauí. Mas é importante, Renata, lembrar que além dessa dose que começa a ser aplicada hoje, os pais e responsáveis devem levar as crianças com 1 ano de idade, quando elas completarem 1 ano de idade, para tomarem a primeira dose da tríplice viral e depois, aos 15 meses, para tomar a tetraviral ou a tríplice viral mais varicela, que é a segunda dose da vacina. Voltamos contigo. Obrigada, Alessandra, pelas informações. É bom aí reforçar essa dose extra contra o sarampo.